Cadê? Já tá? E aí, é isso? Ué, o que que eu faço? Ó, entrou alguém aqui com o olhinho de coração. Oi, oi. Ih, gente, é assim? Eu sei mexer nesse negócio não, hein? Cadê? Ó. Um monte de olhinho de coração, ó. E aí, pessoal? Me contem as novidades, como é que tá a vida? É crodinha, é crodinha que tá aqui. Tudo bem? Tudo, tudo bem, tudo tranquilinho. Podia tá melhor, né? Mas agora eu voltei a trabalhar na 11. Olha a filhota, filhota passou aí? Eu vi minha filha, ó. Minha filha passou aí, mandou um coraçãozinho. Oi, Sofia. Gil Gil, oi, Gil Gil. Oiê, meu amor, eu sou amor de alguém, gente. Para que eu morro de vergonha. Durval vai ficar com ciúme. Ó, Dias, filhota. Yasmin, hein? O que que você tá fazendo, Yasmin? Yasmin, o que que você tá fazendo, Yasmin? Aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo falar com Yasmin. Ó. É isso? Não. Ô, filha. Tô tentando chamar ela aqui, mas ela não tá dando muita trala pra mim, não, hein? Agora, vamos ver. Você não tá cuidando dos seus irmãos, não? Vem, Yasmin. Eu esperando minha filha pra ver se ela vai aparecer. Oi, linda. Você vê essa linda? Ah, obrigada. Ai, filhota, mãe. Tá cuidando dos seus irmãos, meu amor? Tô. Tá? Entendi. Tá linda, você tá tão linda, mamãe. Beijo, mamãe. Beijo. E aí, me fala uma coisa. Como é que tá? Como é que tá lá na escola? Como é que foi o seu dia na escola? E tô conversando com ela. Hã? Conversando bastante com a Filipe, às vezes. É. Que bom. Você tem que arrumar novos amigos, né, filha? Não dá pra ficar só com essa menina, não. Eu gosto dela. Eu acho que ela é má influência pra você, filha. Má influência. Você tem que ficar amiga do Luíde, da Poliana. Poliana é legal. Mas a Poliana só fala de eu tô contente. Ué, mas olha que alegria. Olha que felicidade. Mamãe quer, hein? Que você se comporte, tá? Você sabe que mamãe te ama. Sim. Beijo, meu amor. Beijo. Beijo. Ai, vocês viram minha filhota que eu amo. Olá. E aí, alguém quer saber alguma coisa? Ninguém vai perguntar nada. Lindaça. Obrigada. Isso, alguma coisa. Outra língua aqui, ó. Não sei ler isso não, hein. Cadê? Ah, vou somar. Peraí. Peraí que eu vou somar. Tem um pessoal. É. Deixa eu ver. Aí, qual é? Aqui? Ah, meu Deus do céu. Acho que é isso, ó. Vê se vai. Vocês estão onde? Cadê? Vai entrar. Vai entrar. Ah! Olha aí essa gente toda aí. Onde é que vocês estão, meu Deus do céu? Essa família. Tem que tirar do mudo. Tá no mudo. Não tô ouvindo. Como é que eu aumento aqui? Ih, gente. Eu não sei encher esse negócio, não. Ué, mas tem que entrar de novo, é isso? Porque tá sem. Tá ótimo aqui, ó. Falei, ó. Saiu. Vou tentar de novo. Ah, meu Deus do céu. Tá vendo, gente? Calma. Calma. Que eu consigo. Eu consigo. Deixa eu achar de novo aqui, ó. Esse povo. E aqui, Roger. Roger tá aqui também. Mal caráter. Vou te aqui, ó. Agora, deixa eu ver se eu consigo. Será que vai rolar? É, tá com um som, ó. Tô chamando de novo. Eu quero falar com o Lindomar. Quero saber como é que meus filhos estão se comportando. Meus meninos. Ó, tô te chamando aí, hein? Vem, Vim. QD, QD. Ih, não quis, não. Não quis, não. Diz que declinou. O que que declinou? Ó, agora deixa eu ver uma pessoa aqui. Deixa eu ver se eu consigo. O mal caráter nó. Ué, Débora, me nota, eu te noto, Débora. Te noto, eu te notei. Ai, Cruzes. Que é? Que que é? Que que é, patrão? Que que você quer, patrão? O que é que você está fazendo de folga uma hora dessas? Não, patrão, não tô de folga, não, patrão. Eu tô aqui falando com o povo. Eu tô vendo você ali conversando com a sua filha. Isso é a hora de falar com a sua filha. Eu queria saber da escola. Você tinha que ter uma máquina de xerox agora uma hora dessas. Eu já xeroquei os documentos, entendeu? Eu já anotei todas as ligações. Tudo certo. Acho bom. Aproveita, gente. Faz pergunta aí, ó. Faz pergunta. Aproveita que a gente está junto. Ó, tem uma menina falando oi, minota, pelo amor de Deus. Olha só. É, tem uma galera falando dá um oi. Mari, oi. Seus lindos. Obrigada. Kiki, kiki. Kiki pra gente também. Oi, oi. Gleison, lindo coração, lindo coração. Kiki, kiki. Deixa elas. Tem muito kakaká, muito coraçãozinho. É sempre assim, né? Muito oi. Mas deixa elas, quem rolou? Deixa elas. Quem são elas? Quem são elas? Quem são elas? Cadê Verônica? Cadê Verônica? Verônica foi ao shopping. Ó, perguntaram aqui, ó. Uma pergunta boa que eu quero que você responda. Por que você briga com ela? Por que eu brigo com ela? Por que ela não faz as coisas direito, como eu peço? Se ela fizesse direito as coisas, como eu peço, eu não seria obrigado a pedir. Ah! Tô tão competente, ô, Roger. Tô tão competente. Chega desse chorinho, desse blá, blá, blá. Faça-me o favor. Meu amor. Beijo. Beijo. Legal, Roger. Seu mau caráter. O que é que você chama ele? Quem? O meu parente. Ah, então tá. Deixa eu... Ó, aqui. Bota aqui na coisinha. Calma que eu tô... Eu tô aprendendo a fazer isso aí, ó. Ah, posso chamar... Deixa eu achar ele aqui. Não, mas ele tá com... Ó, vou ver aqui, ó. Acho que por aqui, acho que eu vou conseguir. Me nota, sou Aline Araújo. Te notei. Oi. Se eu tenho filhos? Não tenho filhos. Quer dizer... Vai dar. Cláudia tem. Deu? Ah! Doideira! E aí? Ah, Letícia, tudo bom? A gente tava aqui na outra live. Já partimos pra todo mundo pra sua. É, chega. Vem pra cá. A gente falou, vai lá na live da Lena, da Aventura de Poliana. E a gente tá os três aqui em casa. Letícia, a gente tem uma pergunta pra te fazer. Como é viver essa mulher independente, moderna e maravilhosa que é a Cláudia? E como é ser tão boa, atriz que nem você é. É, como é isso? Como é isso? Porque a gente te aprende. Ai, como pode. Eu, como Cláudia, entendeu? Quer dizer o seguinte. Por incrível que ainda, que pareça, ainda existe muito esse lugar da mulher. Que fica sozinha com os filhos. E uma coisa que é curiosa, que a gente já falou isso. Uma coisa que é curiosa. Ninguém, ninguém me pergunta na rua. Ninguém me pergunta na rua do pai. Ninguém. Que loucura! Ninguém, nenhuma pessoa fala. Ah, porque a Yasmin, a sua filha Yasmin, ela é muito mal educada. Ela é muito isso, ela é muito aquilo, ela é muito aquilo outro. Você tem que fazer tal coisa. Você tem que fazer... Mas ninguém pergunta desse pai. Lembra do pai. Cadê a responsabilidade desse pai? Não tem. É verdade. É verdade. Mas... Opa, aqui. Tudo pra Claudinha. Tudo pra Claudinha. Mas ela... Mas a Claudinha dá conta, né? Mas é importante pensar, porque a Cláudia tá cansada. A Cláudia tá cansada. A Cláudia tá cansada. Ela tá sobrecarregada, né? A Cláudia, realmente, tem que falar desse pai. Cadê esse pai? Cadê esse pai? Ó a pergunta que nunca é falar. A Cláudia ainda tá no site de acionamento da vida ou já tá com o Durvalzinho? Garoto, deixa eu te falar um negócio. Tava pra te falar isso. Olha só. Eu tô ali no negócio dos aplicativos, entendeu? Tô lá. Tirei uma foto ótima minha. Você pensa que não se interessa por mim, ninguém se interessa por Claudinha. Por quê? Já deu o Durval. Já deu o MET, garoto. O Durval. Já deu o MET. Não é possível que eu fico fora. É o Durval, gente. A Cláudia representa muitas mulheres guerreiras. É isso. E é isso. É verdade. Nós somos mesmo que é grérrimas. Eu sou apaixonada pela personagem da Cláudia por você. A gente aqui acha que você deve ser parente da gente, porque você tem muito a ver com a família Gomes. A Cláudia. É verdade. É verdade. E eu acho que a gente tinha que se aproximar. Eu acho que a gente tinha que ser mais unido. Imagina, Arlete. Tá aí uma coisa que eu queria ver. Arlete, queria ver você lidando com os meus gêmeos. Queria ver você lidando com as minhas minhas. Nossa. Não faz isso, não. Ó. Vai sair um filho reprimido. Meu filho não fez gente filha. Seu filho é um querido. Graças ao pai. Não, sabe qual é que ia dar ruim? O que ia dar ruim? O que ia dar ruim? Ela se relacionando com a Yasmin. Porque aí são duas ranço. Duas ranço. Não ia dar certo. O que que eu quero ver? Eu queria... Não ia dar certo. Tá aí uma coisa. Eu vou pegar a Yasmin. Quando a Yasmin estiver me dando muito trabalho, eu vou pegar a Yasmin. Vou lá na comunidade do Arlete. Vou bater na comunidade do Arlete. Segura um pouco. Segura um pouco. Segura um pouquinho. Vamos ver. Segura. Chupa essa manga, Brasil. Olha, eu vi a Helena ali atrás. E aí eu levo o Vinícius pra minha casa. Pra ele cuidar dos meus gêmeos. Ah, eu vou, hein? Eu vou junto, tá? Pelo amor de Deus. Amor, ó. Parabéns para a personagem. Você é maravilhosa. Cláudia, você... A gente é fã da Cláudia. Letícia, você é uma grande atriz. Grande atriz. A gente é muito seu fã. E aí continua com a sua live. Maravilhosa. Vou continuar a chamar a live de Cláudia. Olha lá. Vai de Cláudia. Então, será que... Não precisa falar uma coisa. Quima. Não precisa falar uma coisa. Monopoliza. Você tem um nome lindo. Ah, te manca. A gente vai embora. Letícia Carvalho. Você, garoto. Eu acho esse nome bonita dessa. É lindo esse nome. Letícia é um nome maravilhoso. É lindo. Ó, beijo. Boa live pra vocês aí. Beijo, gente. Chega lá pra todo mundo. Beijo, Cláudia. Beijo pra Cláudia. Beijo, produção que tá aí atrás. Tchau, Helena, que eu te vi na Reflexo. A Helena da equipe. Beijo, produção. Beijo. Olha lá, Helena. Oi, Helena. A Helena do Reflexo. Beijo. Beijo pra vocês. Tchau. Tira aí. Tchau. Gente. Agora tem que... Sai vocês, ótimo. Ai, desculpa, gente. Esse negócio, eu tô com... Eu acho que é falta de namorado. Cadê? Cadê do Uval? Oi. Amo vocês. Obrigada. Me liga. Me liga. Não tem essa música comigo? Mas aqui tá tudo em inglês aqui. Olha aí. Não aparece. Ó, deixa eu ver se eu chamo alguém aqui pra trocar uma ideia comigo. Oi. Manda beijos. Maria, beijos. Quem é que eu vou... Aqui, ó. Ih, cadê? Tem filho meu aqui? Tem filho meu aqui? Não tem? Ó, vamos ver aqui, ó. Acho que tá bem aleatório. Aleatório. Ah, Gabi. Ué, tem meu filho aqui, ó. Meu filho tá aqui. Apaixonada? Isabelle, você tá apaixonada por quê, Isabelle? Maria, Laura. Manda beijos. Beijos. Oi. Pois é, mas a Bela, acho que ela não tá aqui, não. Me falaram que eu chamava a Bela. Oi, Clá, oi. Tudo bem? E aí, gente, quem é que vem me arranjar um namorado? Porque essa coisa aí com o Durval, quantas gotas de adoçante o Roger gosta, garota? Deixa eu te falar. Duas gotas e meia. Agora você fala pra mim, como é que você coloca no café da pessoa duas gotas e meia de adoçante? Cadê? Badrasta. Boa drasta. Tá, agora. Será que o Loreminha vai aparecer aqui pra mim? Ai, eu gosto tanto de Lorena. Queria que ela fosse minha filha. Oi, boa drasta. Ei, meu amor. Tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem. Saí do trabalho agora, entendeu? Tava lá na 11, trabalhando. Agora, Zóquim, cadê teu pai? Teu pai do Durval. Meu pai. Meu pai tá lá embaixo, resolvendo os problemas da padaria. Padaria, né? Sei. Porque ontem, deixa eu te contar. Não. Mas isso você precisa saber. Ontem, ele saiu. A Sirigata. Sai... Encontro romântico? Foi. A Sirigata saiu. Tava com a camiseta preta. Todo cheirosinho. Ninini, ninini, ninini. Foi sair, ele. Ah, mas o Guilherme veio em casa quando ele não tava. Claro, o Teleismo. Ele ficou lá, você não contou nada pro teu pai, não? Não contei nada. Eu não vou contar, não. Eu não vou contar nada. Toma, irmão, fiel. Tá certa. Eu não vou contar nada, não. Também não vou falar, não. Não. Deixa, deixa a garota namorar. Ah, não é a Lorena? Deixa a garota namorar. Isso aí. Não é? Deixa. Ó, a Lorena não aceita muito a Cláudia Durval, mas a Pietra, a Pietra aceita. Aí sim. Vem cá, mas fala uma coisa pra mim. Você acha que seu pai, assim, gosta de mim, assim, um pouco, pelo menos, assim, tem algum carinho? Olha, eu acho. Você acha? Ele já falou de mim pra você? Fala tudo a hora. Jura? Fala tudo a hora. Fala que eu sou bonita. Ele já falou pra você que eu sou bonita. Fala que você é linda. Ai, não. Fala mesmo. Mentira sua. Fala mesmo. Ah, vou até me emocionar. Fala. Ele gosta de mim. Você acha? Ele quer ser minha mãe? Perguntaram se eu quero ser mãe de... Ué. Eu acho que eu já tô... Já tá de bom tamanho, né, Lolo? Já tá de bom tamanho. Eu com três filhos, mas... Tudo bem, né? E vem cá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que você não gosta do meu filho, hein? Do Gael? Ai, gente, Gael é muito chato. Implica comigo toda hora. Menino. Nós, mulheres, entendeu? A gente tá há anos luz na frente deles. A gente tem que ter paciência. Ó, o Gael, ele é machista. Fica me zoando. E o Durval, eu acho que tudo é culpa sua. Culpa minha. Pois é, mas aí é que tá. Eu acabei de falar isso agora. E esse pai? Ninguém pergunta desse pai. Ninguém acha. Porque ele é machista mesmo. É porque o pai dele é machista. Já falei. É verdade. Ai, desculpa, é que eu tô um pouco gripada. Mas eu tenho que trabalhar. O ar-condicionado da 11 é muito gelado. É. Um beijo, viu, meu amor? Muito obrigada por vir aqui falar comigo. E, ó, ó, me ajuda aí a conquistar teu pai. Me atrapalha, amor. Tá? Fazendo um favor. Conta comigo. Eu juro que você é muito legal. Eu prometo que eu defendo você do meu filho. E eu defendo você do meu pai. Então tá, combinado. Ó, toca aqui, toca aqui, toca aqui. Aê! Beijo, meu amor. Beijo. Tchau, tchau. Lindeza, gente. Gente do céu. Viu? Cláudio! Oiê! Manda beijo pra quem que você pediu me mandar beijo. Kimberly! Cadê? Quem mais tá aí? Deixa eu ver. Yasmin odeia a Cláudia. Pois eu não quero trocar de papel. Ah, não entendi. Entendi, não. Hello, beautiful ladies. Eu falo inglês. Sou poliglota. Oi, 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 oi. Manda beijo, manda beijo, manda beijo. Gente, ó. Beijo. Beijo pra todo mundo que tá pedindo beijo. Beijo pra todo mundo que tá aqui. Ih, meu Deus. O que que eu fiz? Fui eu. Ah, meu... Ah, voltei. Eu sou bem atrapalhada. Entendeu? Essas coisas de tecnologia. Oi, gata. Gata sou eu. Obrigada. Me chama na live. Vamos ver. Luísa. Luísa, deixa eu ver se eu te acho aqui, ó. Luísa. Eu sou... Ah, ah, ah. Tem gente aqui, ó. Tem bandido na linha, hein. Tem bandido na linha, hein. Ah. Meu Deus. E aí, tudo bem? A moça da Poliana aceitou minha solicitação. Fala comigo, não fala com quem tá do teu lado, não, criatura. É a Cláudia que tá aqui, e aí? Você não pediu pra eu te chamar? Tudo bem? O que você quer me dizer? Oi? O que você quer me dizer? Vamos? Meu Deus. Meu Deus? É isso? Fala comigo, filho. Tem nenhuma pergunta pra fazer? Ih, ficou ruim. Um beijo pra você, então, porque ficou meio ruim, ah. Um beijo, tá? Um beijo. Tchau, tchau. Fala que eu tô mandando um beijo. Ai, desculpa, gente. Olha, realmente, aqui o ar-condicionado da onze tá muito gelado, eu já trabalhei o dia inteiro. O bicho pegou um pouco pra mim. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. E agora? Deixa eu ver aqui, vou botar aqui, ó. Ah, tem meu filho aqui, deixa eu ver se eu considero que meu filho vai querer falar com a mamãe. Cadê? Mamãe? Ah! Peraí. Ai, gente, eu sou muito atrapalhada por essas coisas. Quem me chamava? Gui? Deixa eu ver. Mas é que eu não tô... Ah, mas aí como é que eu... Ah, deixa eu botar aqui, ó. Peraí. Deixa eu ver se ele vai aparecer. Olha aí, ó. Vamos ver se ele vai entrar. Esse é meu vizinho. Meu vizinho, ele que tá olhando as crianças, ele e Joana. Tão olhando as crianças pra eu estar aqui, falando com vocês. Julia! Beijo, Julia. Chamei, tá? Eu tô esperando ele, Sérgio. Tá cuidando das crianças pra mim. Ele que tá olhando. Ele que tá cuidando, ó. Meu Deus do céu, cara. Eu tô em casa nesse frio, pessoal. Não dá, não. Eu só tô acompanhando aqui. Eu tô aqui dentro. Eu nem sei o tempo que tá lá fora. Cadê a Joana? Não, eu tô com a patroa aqui, cara. Joana, não. Ai, meu avô. Oi, linda. Ela tem vergonha. Hebreirinha. Ela tem vergonha. E aí, como é que tá esse trabalho aí hoje? Gravou o quê? Então, minha. Fiquei o dia inteiro aqui. Aí agora eu tô aqui. Eu nem sei. Tá frio demais aí fora? Pô, frio demais, cara. Tô aqui agasalhada. Você tá, tipo, super aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta pro Serjão? Gente, aproveita, gente. Aproveita. Não adianta que vai falando oi, oi, oi. A gente já deu oi. Ó, linda. Obrigada. Linda pode dizer, tá? Se quiser falar. Vocês fiquem super à vontade. Gata. Boa. Chama, chama. Ó, com. Ó, com. Com. Beijo, meu amor. Cláudia, eu. Olha lá. Beijinho. Ó, Milena. Chama a Milena aí. Ah, peraí que eu vou... Eu vou... Ó, ó. Chama a tia Luísa. Vou chamar, vou chamar, vou chamar. Amor, obrigado. Beijo no coração de vocês aí. Boa live, bom trampo. Sábado tamo junto. Trabalha amanhã sábado só, né? Só sábado, só sábado. Beijo, beijo, beijo. Beijo, Lelê. Beijo, beijo, seguidores. Fica com Deus. Desliga aí. Não sei desligar isso, não. Como é que desliga? Desliguei. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. E agora? Maria Luísa, beijo. Gente. Chama eu. Vamos ver. Deixa eu ver se eu consigo te chamar aqui, ó. A Isabela. Adoraria. Esse é Cláudia. Esse é Cláudia. E aí, meu chuchu? Tá bem? Eu te assisto todo dia. Eu te assisto todo dia. O quê? Eu te assisto todo dia. Ai, eu fico muito feliz. Qual é o seu nome, Isabela? Helena. Helena. Muito prazer, Helena. Ai, que bom que você gostou de assistir a gente. Fico muito feliz. Você gostou que eu voltei pra 11? Sim. Gostou? Mas eu tava torcendo pra você voltar. Eu tava torcendo pra você voltar. Ai, muito obrigada, Helena. Muito obrigada. Ela tá passando um perrengue que eu tava passando, né? Sinceramente. Muito barra pesada. Você é linda. Obrigada, meu amor. Muito obrigada. Prazer em conhecer vocês, viu? Um beijo grande, ó. Não perdeu a novela hoje, não, hein? A novela hoje, ó. A gente nunca perdeu a aventura de poliana. Não perdeu mesmo, não. Beijo, lindade. Obrigada, tia. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Aos poucos eu vou... Vocês estão vendo como é que tá? Meu nariz tá... É o ar-condicionado da 11. Eu já falei, gosto muito de você. Maria Beatriz. Bom, deixa eu... É muita gente. É muita gente querendo... Me chama... Meu sonho é te conhecer. Mas, nossa, o sonho é me conhecer. Não me acho tão comum. Ó, tentei te chamar, mas não consegui não, Flor. Aqui, eu tentei. Me chama, me chama, me chama, me chama, me chama, me chama, me chama. Me chama, me chama, me chama. Nem sempre se vê mágica. Não me surri. Meu sonho é te olhar, pois me ouve. Estou aqui e, ó... Às vezes, eu fico chamando as pessoas e as pessoas não atendem. Já chamei. Cadê as minhas meninas? Tem umas meninas que me seguem, que são os amores de paixão. Mas, eu não estou achando elas, não. Quem eu chamo? Hum. 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 Ó, eu achei esse nome bonito. Vou chamar para ver se rola. Ah lá. Eu estou chamando um monte de gente, vocês não estão me coisando? Ó. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu cair. Hã? Deixa eu ver se eu cair, né? Tava. Não sei se ainda tá, deixa eu ver. Saiu. Saiu. Ó, tem umas meninas aqui. Eu queria ter falado com ela. Oi, meu amor! Oi! Oi! Oi, meu Deus! Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Tá ruim a... A resolução tá ruim, tô vendo vocês meio mal. Tudo bem? Tá, tudo bem. Tudo bem? Tem um chuchuquinha aí, ó. É um chuchuquinha, gente. Se fala sempre. E aí? Essa é minha irmã. Ela não conhece. Tudo bem? Não conhece. Mas a gente vai conhecer. Logo, logo a gente vai ver vocês aí no teatro. É, ela não tá fazendo teatro. Não tá fazendo teatro. Eu não tenho cartaz agora, né? Agora eu tô só fazendo as aventuras de Poliana mesmo. Mas eu tô louca pra fazer teatro de novo. Daqui a pouco eu faço. Aí eu falo com vocês pra vocês verem me ver. Entendei? Querem perguntar alguma coisa? Falar alguma coisa? Quando vai ter beijo pessoal? Garota, é o que eu tô querendo saber também. Entendeu? Eu não sei, cara. O português é lento. O português é muito lento. Mas dá uma pensada nele que já sai. Você acha? Bom. Tô certeza. Eu acho que eu vou ter que tomar atitude, entendeu? Vou ter que chegar junto. Vamos ver o que vai acontecer. Um beijo, lindeza. É um prazer, viu? Logo, logo a gente se conhece. Tá bom? Tchau, tchau. Até já. Tchau. Eu vou me matar. Você não vai me matar. Não tô achando mais dela. Acho que ela saiu. Ela ficou aqui um tempão tentando. Bom, alguém me... Fala meu nome. Talita. Acertei? Me nota. Rafaela, te notei. Olá, olá. Linda, obrigada. Me chama! Alícia! Me chama Cláudia. Deixa eu ver se eu consigo, Rafaela. Vai entrar. Vai? Cadê? Lucas, beijo, Lucas. Beijo, Lucas. Mariana. Tô falando, gente. Vocês estão pedindo pra eu falar o nome de você. Agora, tá aí uma pergunta que eu queria... Ah, tava aqui agora. Saiu de novo. Uma pergunta que eu queria fazer. Tá aí uma coisa que eu queria... Eu queria mesmo saber. Qual é a graça de vocês pedirem... Fala oi! Oi! Qual é a graça, gente? Será que alguém pode me responder isso? Porque, juro por Deus, eu não consigo entender. Ó, ó... Ó, ó... Não. Não é... Não é essa. Eu não consigo entender. Ó, aqui, ó. Emily. Fala meu nome! Aí eu falo. Emily. Fala oi! Oi! Fala oi pra mim! Fala oi pra mim, tia meu! Oi, João! A tia aqui, João! A tia, João! Gente, gente! Fala oi! Fala meu nome, tia Cláudia! Mas explica pra mim. Essa dúvida não é legítima? Fala meu nome! Fala meu nome! Aí eu falo. Joana! Eu tô achando maravilhosa a sua cara de assim, ó... Você fica lendo, 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 lendo... Pra você, eu sou muito habilidosa. A sua amiga é muito habilidosa. A sua amiga é muito capaz. Adoro, minha amiga. Quando de internet, tecnologia... A pessoa tá inchada um pouco, tá, gente? Não repara, não. Sem maquiagem. O nome disso é gravidez. O nome disso é gravidez. É final de, inclusive. É final de. Olha lá, ó. De novo. Fala meu nome! Oi! 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 Manda beijo! Só que às vezes é o manda beijo, mas o negócio da pessoa é CZUZL. Não, é melhor assim. Fala meu nome. Qual o seu nome? Tipo, Maria. Tem pouca Maria. Entendeu? Que é exatamente. Lindas, obrigada. Ó, fizeram uma pergunta aqui, ó. O que você acha da Sofia? Eu? O que dizer? Eu amo Sofia. Eu acho que sim. O que dizer? Eu amo Sofia. Sofia é uma profissional impressionante. Uma criança muito amada no mundo. É. Uma ótima atriz também. Uma pessoa muito especial mesmo. É um mini monstro. Não é nem uma ótima atriz. Era um monstro. Olha lá, filma Maria. Oi, Maria. Beijo. É, pois é. É isso. Iri. Iri. Que que Iri? Estamos aqui. Como você está na casa? Essas crianças? Me conta. Menina, deixa eu te falar. Gael e Benício estão a ponto de me enlouquecer. E a Asmin está demais. E a Asmin está demais. É voltadíssima. Não, e ontem? Ontem eu cheguei em casa e estavam eles cuidando lá de Asmin, botando socorro. Eu achei aquilo estranhíssimo. Colocando... Fala pra mim. Coisa de criança, gente. Você já viu meus filhos cuidarem assim da Asmin alguma vez na vida? Não. Tem algum nesse caroço, não tem, Lulu? Tem alguma coisa acontecendo aí. Eu acho. Eu acho que eles estão aprontando alguma coisa. Eu acho. Agora vem cá, me diz uma coisa. E você e a Afonso, hein? Já rolou beijo? Como é que é isso? Gente, a Afonso é insistente, né? Aquela pessoa, gente? Não é, gente. Ou a pessoa é insistente? Não é, eu acho também. Mas é engraçado, pelo menos. Ixi, não desiste nunca. Louco por você. Perdidamente apaixonado. Mas pode ser só, só, só vontade de ter, entendeu? Tem essa também. Ah, amiga, mas eu vou te falar um negócio. Qualquer fixação. Eu vou te falar um negócio do fundo do coração. Eu queria. Eu queria. Porque meu irmão... Queria? Pega pra você. Eu tô na seca, que eu vou te falar, entendeu? Não tô namorando ninguém, não pego ninguém. Ah, eu tô achando que Durval tá dando mole aí, que você tá dando uma enrolada. É, pois é. Tô achando. Você acha que eu devo desistir do teu irmão? Eu acho que não. Não? Não. Acho que vale a pena dar uma investida aí. Ah, eu gosto dele. Eu gosto. Sei lá, aquele jeitão, aquele sotaque. Eu fico imaginando aquele sotaque, assim, ó. Falando ao pé do ouvido. Gosto de um português de Portugal. Entendi. É, entendeu? Uma rua cheia e um sotaque. Os festezinhos de Blaine. E aí, os festezinhos de Blaine. E ainda por cima, ele faz uns doces, que são uma maravilha. Aí, ele já oferece, já como o negócio. Já resolve essa parte que eu gosto de comer. Olha, tá todo mundo falando pra eu ficar com o Marcelo, gente. Sei também. Marcelo também, gente. Não larga a Débora. O que você quer que eu faça? É, mas esse aí, vou te falar um negócio. Eu acho que essa mulher fez, é... Sei lá, acho que ela fez alguma coisa pra agarrar esse homem. Não dá pra entender ele com ela, não. Não tem nada a ver, não combina. Meu amor. Adorei te ver. Obrigada, adorei te ver. Tchau. Até já. Love you. Love you. Tchau, gente. Lida. Lida. Dá tchau, gente. Dá tchau pra essa maravilhosa. Os dois, na verdade, né? Amores. Amores. Um beijo enorme pra vocês. Adorei, ó. Vai rolar alguma coisa com vocês pela Cláudia. Então, então para, né? Agora, não percam. Acompanhe o que eu posso garantir. Isso eu garanto. Tem muita coisa boa, viu? Naí, viu? O babado é forte. Tem muita coisa boa aí pra acontecer ainda na novela. Não percam. Não deixem de assistir. Eu gostei muito de falar com vocês. Desculpa, mas não tem como falar com todo mundo, todo mundo, todo mundo. Até porque eu sou um pouco atrapalhada. Tá bom? Um beijo grande pra vocês. Adorei. Até a próxima. Até já. Como é que desliga? Tem um X. Tem um X? Onde tem X? Eu não tô vendo o X. Andy. Compartilha. Aí, Andy Live Vídeo. Ó. Ó, ainda não. Ainda tô aqui, ó. Ó, Andy Live Vídeo.